Oi, eu sou a Bianca e eu tô aqui pra te ajudar. Não é todo ano que a gente troca de celular, que a gente tem que realmente escolher bem. E hoje eu trouxe o iPhone 12, que é um celular referência pra gente em relação ao celular completo, né? Ele é um celular extremamente bonito, com uma traseira espelhada, de vidro. Temos aqui duas câmeras traseiras, que faz o maior sucesso e é o sonho de consumo da grande maioria das pessoas. É um celular que hoje em dia diminuiu muito o seu preço, né? Com a chegada de novos iPhones, como o iPhone 15 e tudo mais, os iPhones anteriores vão diminuindo o preço e saindo de linha. No caso, o iPhone 11 e o iPhone 12 saíram de linha, quer dizer que a Apple não vai fabricar mais esses celulares, porém, ainda tem muitos novos nas lojas, a galera não comprou todos ainda, então ainda tem novos na loja. E o preço dele, antes dos iPhones novos chegarem, era mais ou menos entre uns R$4.500, fora da realidade da grande maioria das pessoas. Mas hoje em dia, o seu preço está entre R$3.500 a R$3.700, que com certeza é uma faixa de preço muito melhor e eu vou deixar o link dele aí na descrição. E inclusive, o iPhone 11, esse celular maravilhoso, hoje em dia você paga nele R$2.500, R$2.700, é um celular novo direto da loja da Apple, tá? Então, eu também vou deixar o link dele aí na descrição pra você. A gente vai comparar o iPhone 12 versus o Xiaomi 13 Lite. Esse celular, né, é um celular também bem completinho, bem bonito e tudo mais, mas ele realmente não chega aos pés do iPhone 12 na questão de tudo, né, que a gente tem nele, porém, ele continua sendo caro, hoje sendo vendido por R$2.900 a R$3.000, Então, a diferença entre ele e o iPhone 12, hoje em dia, é de R$500, R$700, que não é uma diferença tão grande assim, né, comparado antes, né, que o iPhone 12 era R$4.500. Então, hoje em dia, a diferença deles são muito pequenas em preço que fazem com que o iPhone 12 faça muito mais sentido você comprar. O nosso Xiaomi 13 Lite, ele é bem bonito, ele tem uma traseira espelhada, né, super bonito mesmo, temos três câmeras traseiras e nós temos essa tela com bordas infinitas, essas bordas curvas, ó, aqui na minha mão a gente consegue ver que é um celular bem grandão e a gente tem esse notch bem legal aqui nas nossas câmeras de selfie, né, o design, ele realmente é bem bonito mesmo, mas ele acaba não compensando tanto comparando com o iPhone 12, né, um celular muito mais completo. Não compensando, comparando com o iPhone 12, né, um celular muito mais completo, com Face ID aqui pra gente estar desbloqueando, super chique, funciona super bem. Inclusive, em tecnologia de... Inclusive, eu já usei o iPhone 12, utilizo ele no dia a dia, utilizo o Xiaomi 13 Lite também, e a primeira coisa que a gente faz quando a gente compra um celular novo é o quê? Baixar as redes sociais, né. E é claro que eu tirei muitas fotos com os dois. E eu vou mostrar pra vocês essas fotos e a gente teve uma diferença muito grande do Xiaomi 13 Lite pro iPhone 12. Qualidades, assim, superiores demais no nosso iPhone. Pela diferença tão pequena de preço, vale muito mais a pena você investir em câmeras de verdade. Olha só, a câmera padrão do nosso iPhone é de 12 megapixels e do Xiaomi 13 Lite é de 50. Eita, nós temos lente grande-ungular de 12 no iPhone 12, uma lente grande-ungular de 8 no Xiaomi e uma lente macro de 2 no Xiaomi. Então, são três câmeras traseiras no Xiaomi 13 Lite e duas no iPhone 12. Com esse vídeo, dá pra gente perceber bem a diferença mesmo nas qualidades de cores. O iPhone 12 traz uma realidade muito maior pra minha imagem do que o Xiaomi 13 Lite. Isso é surreal, isso é óbvio, né. E os dois estão sendo gravados com a minha câmera traseira em até 4K. Então, podemos ver essa grande diferença já. E na câmera de selfie, o Xiaomi 13 Lite com 32 megapixels e o iPhone 12 com 12 megapixels. Então, pra redes sociais e stories, principalmente, o iPhone 12, ele se destaca muito mais. Porém, em tecnologia de tela, a gente tem a impressão de digitar uma tela do nosso Xiaomi 13 Lite, né. E a gente tem tecnologias parecidas nos dois. O iPhone com uma tela OLED Full HD Plus e o Xiaomi 13 Lite com uma tela OLED também Full HD Plus. E o Xiaomi 13 Lite com uma tela AMOLED Full HD Plus. Que são a mesma coisa, né. Praticamente a mesma tela. Então, as duas telas têm a economia de bateria, que é importante. A qualidade da imagem, que é incrível. Porém, temos uma diferença. O Xiaomi 13 Lite tem uma taxa de atualização de tela maior. Então, ele tem uma tela mais rápida. Tanto pra gente mexer no dia a dia, mas principalmente, na hora da gente jogar, a gente vai ter uma fluidez um pouco maior no Xiaomi 13 Lite. Mas, não é só isso que importa. Até porque o nosso iPhone tem uma qualidade de tela também surreal. Vamos jogar um pouquinho de Asplotinó. Olha, não é um jogo muito pesado. Mas eu nem preciso jogar um jogo muito pesado nesses celulares, porque óbvio que eles vão rodar de qualquer jeito. Mas, esse jogo exige bastante das qualidades de arcas. Então, se tivesse qualquer tipo de problema, como um travamento ou algum bug, a gente provavelmente iria conseguir visualizar, tá. O Xiaomi 13 Lite vem com um processador da Qualcomm, um Snapdragon 7G1, 8 de RAM e 128 de armazenamento interno. Na real, é um processador bem potente. Mas, comparando com o iPhone 12, é óbvio que ele fica pra trás, porque você vai investir 3 mil reais no celular e vai levar uma potência de processador, que você encontra no Poco X5 Pro. O Poco X5 Pro tem um processador que bate a mais ou menos a mesma pontuação que a gente bate aqui, né. No caso, o Poco X5 Pro, como eu falei, ele tá batendo mais ou menos, no Toto Benchmark, é uns 620 mil pontos. O Xiaomi 13 Lite batendo 690 mil pontos. Então, é uma diferença muito pequena entre ele de 3 mil e um celular de 1.600. Então, óbvio que esse processador por 3 mil reais não vai ser a melhor escolha. Agora, o iPhone 12 vem realmente com o processador dos sonhos, né. Batendo mais de 1 milhão de pontos no AnTuTu, né. É um processador da Apple, o A14 Bionic, que tem o 4 de RAM e 128 de armazenamento interno. Óbvio que 4 de RAM em um iPhone é a mesma coisa de 8 de RAM em um Android, tá. Porque a minha mãe é bem otimizada, tá. Então, fica tranquilo. Mas, o nosso iPhone, ele se destaca muito mais em relação ao custo-benefício gamer, né. Porque você paga nele, hoje em dia, 3.500 e leva uma potência de celulares de praticamente 5 mil reais. Então, é um celular que, hoje em dia, tá fazendo o maior sucesso e o maior sentido. Inclusive, eu já testei jogando nos dois. E, assim, no iPhone a gente consegue jogar com qualidades muito mais altas, né. Praticamente, qualidades máximas todos os jogos. E, pra quem mesmo quer investir em um celular bom pra jogar, óbvio que você quer jogar com as maiores, as máximas qualidades que a gente pode, né. Que o nosso processador pode aumentar. E aqui a gente joga com tudo no máximo, qualquer tipo de jogo. E existe uma galera ainda que comenta sobre Ah, eu não compro iPhone porque as baterias são tudo ruim. Na verdade, não, tá. Se você comprar um iPhone usado, a sua bateria vai ser desgastada, né. Ela vai ser usada, então, provavelmente, não vai durar mesmo. E é o que acontece. Muitas pessoas acabam comprando iPhones usados. E aí, a bateria não dura. Mas, essa bateria aqui, você comprando o celular novo da loja, é uma bateria que dura o dia inteiro. Eu tô falando o que eu já testei, o que eu já usei. É uma bateria de 2.815 mAh. Não é a mesma coisa de uma bateria de 5.000 mAh de um Android. Mas, ela dura o dia inteiro, tá. Agora, o Xiaomi 13 Lite com 4.500 mAh, que também dura o dia inteiro. É praticamente a mesma durabilidade de bateria, porque a bateria do iPhone é bem otimizada. E lembrando que ele tem IP68, opção de carregamento por indução, tá. Então, ele é muito mais premium. Tem câmeras dos sonhos, tem tela, processador muito potente. Então, óbvio que ele tá compensando muito mais do que o Xiaomi 13 Lite hoje em dia. Vou deixar os links mais baratos. Inclusive, vou deixar o link pra você poder parcelar o seu celular novo. Pra começar, isso, em 2024, com um celular top demais nas suas mãos. Comenta aí qual dos dois você prefere. Eu sou a Bianca de TrueLive. Se inscreve e até a próxima.